Não tem tudo que é lugar, gente. Olha só, um momento super emocionante exibido ontem pela edição nacional do Cidade Alerta aqui da Record TV. Uma das repórteres de maior destaque da emissora filial aí da Record na Bahia, a Nayara Oliveira, foi contratada ao vivo pela Record TV Nacional e vai ser repórter do Cidade Alerta, apresentado pelo Luiz Bach, né? Aquele maravilhoso, lindo. Ai, que homem é aquele. Ó, quem deu a notícia foi o próprio Luiz Bach, durante uma participação ao vivo da repórter no Cidade Alerta Nacional. E esse momento contou até com a presença da família da jornalista. Olha só quanta emoção. Eu confesso um pouquinho, fica até bonito no vídeo a gente se vendo assim, dá outro sabor, né, meu filho? Outro sabor, outro tempero. É, eu tenho a impressão que a gente deva estar com algum problema no... É algum problema... Poxa, minha mãe, gente. O que a sua mãe tá comemorando é que a partir de agora eu tô te contratando aqui na Record Nacional. Você vai virar repórter do Cidade Alerta aqui em São Paulo a partir ainda desse mês. Abre a câmera aí pro meu povo comemorar. Agora sim pode comemorar, minha gente linda. Eu confesso que me faltam palavras pra agradecer e quando eu vi a imagem de minha mãe eu imaginei mil coisas na cabeça. Menos isso, me pegaram direitinho aqui em Salvador, essa produção danada. Deixa eu dar vontade de chorar. Menino, olha, é papado. Tá todo mundo aqui emocionado, né? Coisa mais linda do mundo que a produção do Luiz Bach fez. Que você brilhe, né, leve as principais notícias. E a gente torce pra que você leve sempre as melhores notícias, né, gente? Nada de ruim, nada de coisa de tragédia que a gente não aguenta mais, né? Sempre notícias boas. E o sucesso pra você. Parabéns à Record por isso. Emocionou todo mundo. Imagina, gente, a família inteira ali torcendo, né? Uma mulher negra. Imagina quantos preconceitos ela já enfrentou em chegar no patamar de trabalhar na Record Nacional junto com o Luiz Bach. Que presente a Record deu pra ela e pra todos nós do Brasil.